O seu animalzinho tá sacudindo a cabeça? O seu animalzinho tá coçando o ouvido? Ele tá esfregando a cara no chão? Ou em algum outro móvel? Pois é, eu acho que eu sei o que é. Depois da vinheta. Salve, salve meus consagrados! E aí, como é que vocês estão? Jair aqui, tudo certinho com vocês? Pois é, não sou evidente não, eu sei que você se inscreveu aqui porque você tá com essa dúvida. Pois é, os animaizinhos, assim como a gente, podem ter otite, sim, tá? É uma doença muito comum, muito, muito, principalmente nas raças menorzinhas ou com o ouvido ou com aquela grande orelha caída e tal. Eles podem ter essa doença chamada otite, tá bom? Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a anatomia e formas de limpeza e alguns cuidadinhos antes de falar o que é, tá bom? Fica até o final que depois eu vou te falar, vou te dar super dicas e você vai saber mais sobre essa patologia, beleza? Vamos lá, pessoal! Primeiro de tudo, o animal produz cera no ouvido também, igual a gente, né? É óbvio, precisa daquela hidratação pra não ficar seco, pra não ficar machucando o tímpano, tá bom? Então, assim, se você um dia for, sei lá, você for enfiar um cotonete dentro do ouvido do seu cão e sair uma coisinha amarelinha, se ela não tiver um cheiro forte, um cheiro azedo, muito provavelmente pode ser cera, tá bom? Se o seu animal não tem esses sintomas que eu falei antes, atrás, coceira, esfregar a cara no chão, chacudir a cabeça, pode ser só cera. Então, assim, é óbvio que você tem que manter um contato direto no veterinário pra prevenir outras patologias. Mas, enfim, não precisa ficar tão atento, não tão alerta quanto a isso. Mas vamos lá! Sobre o conduto auditivo do cão, antes de te explicar tudo, pra vocês não acharem que eu sou doido, quero furar o tímpano do seu cão, tá bom? O tipo do cão, o conduto do cão é em L, tá bom? Como na foto aqui que você tá vendo. Quando você for limpar, quando o médico veterinário passar a medicação pra você, ele vai falar assim pra você, Ah, você tem que colocar o cotonete até no fundo do orelha do cão que você conseguir pra tirar a sujeira. Pois é, exatamente, esse médico veterinário também não é louco. Por quê? Como o conduto do cão é em L e não é reto igual o nosso, quando você colocar o algodão ou, sei lá, o cotonete que você colocar, ele vai bater no fundo cego do ouvido. Não vai perfurar tímpano. Pra você perfurar o tímpano, você tem que ser muito guerreiro. Então, assim, não vai ser tão fácil, tá bom? Então, assim, você vai colocar o cotonete até no fundo e vai tirar a sujeira quando o seu médico veterinário mandar, tá bom? Outro cuidadinho que a gente tem que ter é na hora do banho. Não sei se você leva no pet shop, se você dá banho em casa, mas serve pras duas coisas. Se você que é banhista e não me segue, já se inscreve aqui, tá bom? Toda vez que a gente for dar banho nos animais, tem que tomar muito cuidado porque entra com muita facilidade. Eles ficam se mexendo e entra água dentro do conduto que pode propiciar a ter um desenvolvimento de doenças, ou motite, uma dor de ouvido, tá bom? Mas antes de entrar, antes de falar sobre isso, eu quero falar um outro negócio. Você tá vendo meu vídeo, que eu tô vendo, tá bom? Tô aqui, eu, tete a tete com você. E você não se inscreveu ainda. Se inscreve aqui, ajuda bastante a gente. Compartilha se você estiver com algum outro animalzinho. Eu tenho certeza que você conhece algum animalzinho que tem problema de ouvido, tá? E o seu coleguinha tá deixando o seu animal sentir dor, tá bom? Então, maus-tratos é crime, tá? E a gente tá vendo isso, tá bom? E a gente sabe quando você tá com maus-tratos animalzinho, se você leva na veterinária. Por favor, sempre cuide o seu animalzinho bem, tá bom? Mas se inscreve aqui também, é importante, tá bom? Voltando. A gente tem três tipos principais de otites no câncio, tá bom? Primeiro, a mais comum, é a bacteriana, tá? Quando você pega e deixa o animalzinho tomar banho, entrar água dentro do ouvido, a nossa pele, ela é suja. Como a boca é suja também, todo o nosso corpo inteiro tem bactéria. Você não pode ver, você não consegue ver, porque justamente tem microscópio. Mas todo o corpo tem bactéria. Então, o que eu posso te dizer? A bactéria em contato com a umidade e calor, que é um ambiente propício para um ouvido, ele pode proliferar bactéria. E é muito comum, infelizmente. A gente também tenta entrar, mergulhar na piscina, chacoalhar a cabeça. Vai entrar água, vai te dar dor de ouvido, enfim. E é muito comunzinho, tá bom? Seus animaizinhos também sentem essa dor, e sentem, às vezes, muito mais, porque eles não conseguem te falar antes. Antes de ter aquela infecção bacteriana, os animaizinhos, eles não conseguem te falar, não, ai, eu tô com dor no ouvido, pai. Não, não consegue, tá bom? Então, assim, sempre cuide. Se o animal começou a chacoalhar a cabeça, começou a arrastar a cabeça no chão, ou começou, sei lá, com a capata de trás, se coçar, tem um fortíssimo indício que pode ser o motite, tá bom? A gente tem outra infecção fúngica, que ela é um pouco mais séria, tá? Ela é bem fedorenta, tem gente que fala que tem cheiro de... Não posso falar aqui, porque senão eu vou ser processado, mas tem cheiro aqui, tá? É um cheiro insuportável, de... Ah, é nojento, tá bom? É um cheiro, sei lá, de gorgonzola, talvez. Enfim, tem gente que tem os mais sensores organolépticos possíveis e sabe falar outros cheiros também. Mas, enfim, é um cheiro bem nojento. Normalmente com orelha preta, bem nojenta, tá bom? É bem comum também. Isso pode dar, além do ouvido, pode dar na pele também. É bem comum. Procure o seu dermatologista, tá bom? Só o dermatologista ou o médico veterinário pode resolver o seu problema, tá bom? Eu sempre indico que vá no seu médico veterinário de confiança primeiro, que ele vai saber indicar. Um outro colega bom da área, tá bom? Isso é a minha dica de hoje, hein? Tá bom, pessoal? Outra coisa muito comum podem ser os ácaros, tá? Tem algumas sarnas que dão no ouvido dos gatos e dos cães, tá? Infelizmente também é bem comum e elas podem passar de um animalzinho para o outro. Isso deve coçar absurdamente. Dá uma olhada nisso aqui que eu estou te mostrando. Nesse ave-maria, é terrível, tá bom? Deve coçar demais isso. E às vezes, quando você vai limpar o ouvido do seu cão e você olha, você tira aquele trem preto e que fica bem preto, que é o cocô dos ácaros, você tira aquele negócio preto e ele não fede tanto, pode ser ácaro em vez de fungo. Ou pode ser os dois. Ou pode ser os três. Tá? Uma coisa não exclui a outra. Tá bom? E aí, Jair, como é que eu faço? O médico veterinário vai te dizer. E eu já vou te dizer o porquê. O que que acontece? Como o ouvido é uma região muito sensível e ela é uma região que está muito próxima do tímpano e o tímpano, depois, ele já está em contato quase com o cérebro. Muitas meningites bacterianas podem ser provenientes de uma otite mal curada. Existem outras, na minha área agora da neurologia, existem outras patologias que a gente pode falar, que são outras vestibulopatias, que o animal fica andando em círculo, o animal fica rodando, são terríveis, tá? O animal fica com a cabeça tortinha. Pode ser também por conta de uma otite mal curada. Então, sempre leva no veterinário, pessoal, justamente porque a recidiva e a resistência bacteriana, hoje em dia, dos antibióticos está gigantesca. Dá uma olhada nessa placa de péter aqui pra você ver. Está totalmente... As culturas e antibiogramas, que é o exame que a gente faz pra poder detectar a sensibilidade ao antibiótico, está terrível. Então, assim, a gente não tem mais sensibilidade ao antibiótico, está todos resistentes. A gente tem que entrar, fazer, sei lá, malabares, peripérsias pra saber qual antibiótico entrar, porque todos os outros estão queimados por uso errado. Tá bom? Leva sempre no veterinário, porque uma otite pode piorar, pode atacar o sistema nervoso central, o seu animal pode ter convulsão por conta disso. Você sabia disso? Pois é. Tô aqui pra isso, pra te alertar sobre isso. Eu vou falar mais sobre vídeos de sistema nervoso periférico, sobre essas vestibulopatias, esses animais rodando, tá bom? Justamente essas doenças que podem vir em decorrência de uma otite mal curada. Com relação a... Ainda sobre a otite, existe uma outra cirurgia que tem relação com essas otites mal curadas, que é uma cirurgia de ablação, que as pessoas têm que cortar o ouvido porque já não conseguem mais limpar. Por isso, pessoal, não deixe de levar o seu animalzinho no médico veterinário, limpe bonitinho o ouvido, seja cuidadoso, o seu animalzinho tá ali sempre parceiro de você, ele tá sempre ali te ajudando, tá sempre te dando carinho. Por que você vai deixar uma sacanagem dessa? Tá bom, pessoal? Belezinha? Essa é a dica do tio Jair. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Abraço. Ó, no Instagram tem vídeo todo dia. Tá bom? Aqui é semanal. Beijo pra vocês.